O casamento só tem sentido se o amor está presente. Em primeiríssimo lugar, o amor de Deus. O casamento é uma experiência de amor. E o amor de Deus e do amor entre os cônjuges. O amor de Deus e do amor entre os cônjuges. O amor é uma decisão do coração. Eu escolho amar. O amor é uma decisão do coração. 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 Eu te amo. O amor é uma decisão do coração. 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 E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Eu, Lucas, te recebo, Denise, por minha esposa E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Eu, Denise, te recebo, Lucas, por meu esposo E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Ninguém separe o que Deus uniu Graças a Deus Agora eu sei exatamente o que fazer É reconhecer, eu devo contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém E se os loucos sabem Só os loucos sabem E se 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 os loucos sabem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Mulher de fases. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo que eu queria Estrela da Sorte Quando a noite ela surgia Estrela com as flores, agora ela quer tudo Ela quer dinheiro, ela quer dentro de sua cabeça Estrela com as flores, agora ela quer a wedding ring Ela quer a casa de outro homem E eu não sei se você é sério Você não sei se você é sério Do you feel better now? Do you feel better now? Música 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 A Biação Grande 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 A Biação Grande